Já conheces o Hotel Jovem e todos os subprogramas em que podes participar? Temos para ti uma variedade de atividades que podes desenvolver no âmbito do subprograma com que mais te identificas. No caso do subprograma Ocupação em Férias, se te interessa saber mais sobre Administração, Secretariado e Correio, podes colaborar com entidades como Alfândega de Ponta Delgada, Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais, Departamentos do Governo e Serviços Públicos e ainda Escolas. Por outro lado, e se preferes a área relacionada com o turismo, podes apoiar no serviço de recepção, bem como no atendimento e orientação turística em locais como os Portos dos Açores e em Marina de Ponta Delgada. Se tens curiosidade e se te interessas pelas áreas já referidas, faz como o Frederico. Estamos aqui, estamos interagindo com outras pessoas, ou seja, nós estamos em casa fechados, estamos aqui convivando, socializando com as pessoas, aprendendo novas coisas, nós aprendemos com os nossos superiores, os superiores podem aprender alguma coisa com números. Cultura é outra das áreas em que te podes envolver, através do subprograma Férias com Cultura, desde património histórico-cultural, decooperação de tradições populares e animação cultural. Podes colaborar com várias entidades envolvidas com atividades culturais, desde câmaras municipais, Juntas de Freguesia, bibliotecas e museus e ainda associações culturais, onde podes vir a ser uma grande ajuda nos projetos desenvolvidos com as mesmas. É a nossa necessidade em termos de pessoas a trabalhar na estrutura do festival. Nós depois chegamos à cala as duas semanas e são uma série de artistas e precisamos de pessoas a trabalhar connosco. E depois tem a ver também com um dos objetivos do Ok & Talk, é focacionar novos públicos para a fruição artística e também para a compreensão. Então, conseguirmos envolver jovens no projeto, trabalhando diretamente com os artistas, com a organização e com o público, e isso acaba por ser o objetivo do envolvimento deles no projeto. O contato com a natureza e consequentemente com o ambiente é outra vertente em que te podes envolver, apresentando a tua candidatura ao subprograma do Hotel Jovem Ambiente. Podes trabalhar com entidades e associações de defesa do ambiente e sociedades de gestão ambiental. Nesta área podes realizar tarefas na divulgação, defesa e proteção do património natural e ser uma preciosa ajuda na promoção dos valores e ideais relacionados com o ambiente. O programa do Hotel Jovem Ambiente O programa do Hotel Jovem Ambiente permite-nos sensibilizar o maior número de jovens que normalmente não contactam com a nossa instituição nessa altura de verão, principalmente para problemáticas ambientais. E tentamos transmitir o maior número de conhecimentos possíveis para serem ativos defensores da natureza. Isso através da agricultura biológica e da reciclagem de papel e de outros materiais. A ciência e a tecnologia também são áreas abrangidas pelo Hotel Jovem e foram desenvolvidas a pensar nos jovens que se interessam não apenas pelas novas tecnologias e pela investigação científica, mas também pela biologia, oceanografia e pescas, matemática e engenharias. Se tem caixas no perfil de cientista e curioso nato, participa no subprograma Ciência em Férias Para além de poderes vir a participar em projetos com entidades, como a Universidade dos Açores, associações ambientais, casas do povo, podes também ter a oportunidade de trabalhar na ExpoLab, como fez, por exemplo, a Jéssica Diniz. Eu sou-me gostei de Ciências e achei que é uma boa oportunidade para explorar a parte das Ciências. Apoiava nas visitas guiadas nos laboratórios e apoiava também nos módulos interativos lá em baixo. Jovens Solidários é ainda outro subprograma que, como o próprio nome indica, dirige-se a jovens que querem trabalhar e contatar com áreas que estejam ligadas à pretente da solidariedade, como é o caso do combate à pobreza e exclusão social, integração de jovens em risco, animação social e educativa e prevenção primária da educação e saúde. Hospitais, casas de povo, juntas de freguesia, atels e internatos são alguns dos locais onde podes expor e pôr em prática o teu lado mais solidário. Se tens entre os 16 e os 21 anos de idade e estás matriculado no ensino secundário ou equiparado no máximo em 3 disciplinas ou se tens entre os 19 e os 24 anos e frequentas o ensino superior e tens uma carga letiva inferior às 20 horas semanais, o subprograma Jovens Estudantes pode ser a resposta que procuravas para ocupar o tempo que te resta nas áreas do turismo, investigação científica, administração e secretariado, património histórico e cultural e ainda novas tecnologias de informação e comunicação. Poderás desenvolver atividades em escolas, hospitais, câmaras municipais e casas do povo e ainda em museus. O que é que ele veio participar no hotel? Em concreto, jovens estudaram? É basicamente para preencher o tempo livre que eu tenho a nível da escola e também por uma questão de ter más experiências profissionais e pessoais. Nós ajudamos na planificação de atividades comunais para as crianças, ajudamos em todo o tipo de coisas, ajudamos o pessoal e o serviço educativo com todo o tipo de atividades. Participa no Hotel Jovem e escolhe o subprograma mais indicado para ti. Participa no Hotel Jovem e escolhe o subprograma mais indicado para as crianças,